A Catedral do Coração Através do diálogo e de modo particularíssimo, através do encontro fraterno Temos passado momentos difíceis, é verdade Estamos sofrendo Em toda a dimensão humana, sempre encontramos o termo sofrimento A realidade que nos faz padecer e também que produz grandes dores na humanidade Não só por causa da Covid-19 que tantas vidas tem ceifado Como também diante de tantas realidades que nos levam a perceber que todos nós E especialmente os mais vulneráveis Carregam dentro da sua vida e da sua história Sérias feridas de dor A Quaresma 2021 traz consigo uma proposta belíssima da nossa campanha da fraternidade A paz, o diálogo, o cuidado e de modo particularíssimo o exercício constante da ternura É uma campanha ecumênica Muitos paroquianos e paroquianas perguntam o que significa ecumênica Significa que desde o início do cristianismo Nós, homens e mulheres, que acreditamos na boa nova de Jesus Somos chamados a partilhar com todos os irmãos e irmãs Não somente a mesma fé Senão também a mesma possibilidade de salvação Porque Cristo é o nosso Salvador O ecumenismo é uma atitude que brota das raízes do cristianismo Os cristãos e cristãs, por natureza, somos ecumênicos E a beleza desse ecumenismo se traduz com gestos, com atitudes e com palavras Que devem também brotar do nosso entendimento e do nosso coração A campanha da fraternidade, o tempo de quaresma 2021 São momentos propícios para vivermos um grande retiro espiritual Cronologicamente, 40 dias Mas espiritualmente e especialmente na vivência do nosso ser Temos a grata possibilidade de darmos a oportunidade ao nosso ser comum todo E a nossa vida cristã de crescimento e, sobretudo, de aproximação A experiência da campanha da fraternidade, a experiência da quaresma Leva-nos a ver com tranquilidade que tudo o que nós realizamos É nada mais nem nada menos que um desejo constante para superar a indiferença E é sobre isto que eu gostaria de motivar a toda a comunidade da Catedral Metropolitana de Londrina E a todos os nossos seguidores e seguidoras nas redes sociais A superação da indiferença Nós devemos fazer de tudo na nossa vida para nos aproximar do outro A pluralidade, a diversidade, possui uma riqueza única E assim o disse na nossa revista deste mês de fevereiro a todos vocês 2021 deve ser um ano de superações, sim Mas, sobretudo, de constatações de que eu e você podemos dialogar com o diferente E aqui está o ponto central desta quaresma Diálogo O primeiro diálogo deve estabelecer-se com Cristo Jesus Ele é o nosso irmão Da mesma forma que em Emmaus Ele caminhou com aqueles dois discípulos E eles entraram num diálogo aprofundado Nós também devemos entrar em diálogo com Jesus Quem dialoga com Jesus Jamais agredirá o seu irmão E este é um problema que está tocando muito as nossas entranhas Estamos sendo agressivos e agressivas na hora do diálogo Dialogar não significa ficar em silêncio Dialogar não significa aplaudir e concordar Dialogar é toda uma arte Um exercício com dois logos Ou muitos outros logos E a partir dessa realidade Eu me torno responsável pelas necessidades E pelos esforços que o meu irmão e a minha irmã realizam Um terceiro elemento que me parece importantíssimo E por isso quis trazer nas minhas mãos Esta belíssima obra patrística de Santo Agostinho de Hipona A mentira contra a mentira Santo Agostinho escreve algo que mexe profundamente comigo Desde quando estudei patrística no seminário de Bogotá A grande questão que nos inquieta quando pensamos sobre a mentira É que muitas vezes ela já se encontra como que fazendo parte das nossas ações e do nosso cotidiano Não podemos dialogar sem a verdade Não podemos criar mentiras para estabelecer um diálogo Isso é impossível Já a comunicação se torna completamente abrupta Quando eu parto de uma mentira E o problema é que a mentira está entrando no nosso dia a dia Falamos mentiras dos outros Supomos coisas que são verdade Quando na verdade não são Santo Agostinho vai nos colocar este grande exercício de viver na verdade Para que os nossos diálogos possam conquistar a paz Sobre a mentira só há divisão Na verdade há unidade na pluralidade É o amor que nos leva a sermos honestos E por isso aqui está o quarto ponto desta quaresma 2021 Acompanhada das nossas reflexões ao longo de todo este tempo Da nossa querida campanha da fraternidade O lema Cristo é a nossa paz A fraternidade que Cristo nos dá Nos permite vivenciar esse amor E por isso Tendo como base a carta de Paulo aos Efésios No capítulo segundo Todos nós aproveitaremos esta oportunidade belíssima Para fazermos toda uma exegência bíblica Sobre este belo capítulo da carta de Paulo aos Efésios Paulo amava com coração de pai A comunidade de Éfeso Quem já teve a oportunidade de estar nesta bela cidade Bem no norte da Turquia Sabe a que estou me referindo A grande biblioteca de Celso Éfeso A cidade da cultura Tão importante quanto Alexandria E em Éfeso Os grandes mestres Que não eram sofistas Conquistavam a verdade Através da luminosidade da razão Nós sabemos que Cristo é a verdade E por último O meu desejo Para que todos possamos vivenciar Aquilo que o Papa Francisco Nos deu de presente a toda a humanidade Na sua encíclica Fratelli Tutti Vamos estender os braços Vamos estender o coração E dilatar todo o nosso espírito Para reconhecer no outro A fraternidade universal A bela cena de fundo O encontro de Francisco com o Sultão Para cada um de nós também Diante das nossas vidas Sempre haverá um Sultão Um outro Que não fala a nossa língua Que não tem a nossa cor Que nasceu em outro lugar Que pensa diferente de nós O Sultão Poderia ter acabado com a vida de Francisco Rapidamente Mas muito pelo contrário Ele também Deu um passo de aproximação Cristo É a nossa paz Procuremos Nesta Quaresma 2021 Fazermos cada vez mais O reconhecimento da paz Nas nossas vidas Na nossa Catedral Todas as sextas-feiras Durante o tempo da Quaresma Teremos a oportunidade De meditar Sobre um belíssimo tema Escrito por um erudito francês Chamado Michel Desertaux Você é o nosso convidado Nas redes Todas as sextas-feiras De Quaresma Às 19h30 E também Quem quiser vir na Catedral Temos lugar Para 200 pessoas Respeitando Os protocolos De segurança Um bom início de Quaresma Abramos o nosso coração E o nosso espírito Vamos vencer as diferenças Com ternura E sobretudo Vamos nos aproximar Do outro Que está cheio De riqueza Para nos dar E nos oferecer Um bom caminho De conversão E sobretudo Um bom tempo De reconciliação Até breve Um bom tempo 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 Um bom tempo